E aí mano, você poderia me dar um pouquinho de alimento aí que eu tô com fome, tá ligado? Tio, tô com fome mano, você vai ter que me dropar um pouquinho de alimento aí, tá ligado? Tô brincando, pede agora na educação, bota o óculos da educação aqui, tá ligado? Você poderia por obsequio me entregar um alimento? É claro! Ah, mas eu não sei se eu esqueci de te avisar, o alimento é você! É o quê? Aí mano, rapaz, eu tava brincando que o alimento era você mano, calma, calma, aí mano, calma, calma... Pera aqui, 4 vezes eu não te dou uma sacadona! Calma, essa brincadeira é tudo brincadeira mano! Calma, era brincadeira, aí agora não era brincadeira nada não, então vem cá! Por que tanta violência rapaz? Me ajuda aqui porra! Ai, ai! Meu Deus! Aí, foi sem querer aí que eu tava com fome viu? Aí você tá atirando em mim? Você tá atirando em mim? Atira de novo! Ah, atirou de novo? Sai daí de cima, sai daí de cima mano, vai cá papasqui! Larga a mão de ter medo, vem que sai daí de cima! Seu covarde! Aí, você desceu, vem cá! Ixi! Não precisa nem te caçar meu querido! Falou, valeu, eu fui! Ah, não atira em mim não mano, você tá de bocadeira né mano? Ah é? Vai atirar em mim e volta aqui então! Ah, você atirou em mim, não disfarça não! Vem cá, vem cá! Ai, errei, 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 vem cá, vem cá que você atirou em mim! Eu vou cair! Desculpa aí cavalo, desculpa aí! Aí, vem cá, vem cá! Desculpa aí cavalo, não é nada pessoal não! Opa mano, não atira em mim não! Vai atirar em mim mesmo, vem cá! Vem cá, vem cá! Aí, não vou atirar em mim não viu? Não vou atirar em mim mano, não fiz nada mano! Só cacei todo mundo na cidade, vem atirar em mim mano! É, as coisas se acalmaram um pouquinho aqui né? Eu tenho probleminha! Ei mano, tudo bem? É que eu tô com fome aí, vem cá, vem cá, vamos conversar! Não, não, vem cá, vem cá, vem cá! Sai! Opa, opa! Você se tropeçou aí mano, quer ajuda? Eu te ajudo a levantar aí! Sai daqui seu demônio! Você se tropeçou! Opa, tá mancando! Desculpa aí mano, eu te ajudo! Vem cá, vem cá meu querido! Vem cá, vem cá, vem cá, eu te ajudo! Opa! Aí mano, você tá caindo de madura aí também né mano? Que isso? Os caras tão me tirando! Que que você tá me encarando aí mano? Você tá me chutando? Você tá me chutando aí mano? Você tá me chutando aí? Olha, você tá me chutando aí mano? Você tá me chutando aí mano? Ô, ô, ô mano, era brincadeirinha! Era brincadeirinha! Ô seu guarda, era tudo, era tudo humor! Ai! Ai, era brincadeira! Era brincadeira! Ai, era brincadeira moço! Era brincadeira! Sai! Sai! Nossa, eles não sabem brincar! Opa, era brincadeira! Era brincadeira seu guarda, vem cá! Era brincadeira, tu foi brincadeira, você não me escuta, vem cá! Era só brincadeira! Ai, 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 ai! Desculpa, desculpa, não era tudo brincadeira moço! Ai, ai, tô machucado! Ah não, 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 não! Eles não sabem brincar mano? Era só brincadeira? não tava sendo apenas um brincalhão eles não sabem brincar não hoje hoje ignorância toda essa meu querido tava agora o bagulho ia ficar doido eu não entendi foi nada o puma minha querida você tá bem os cara tentaram me matar você tá bem que eu tô achando que você não tá bem não é não tá é não tá bem mesmo eu tô machucado ainda é falta de remédio aí tô 100% de novo tô zero tô zero acabei de sair da loja tô zero tô novo ah mas agora vai ter vingança vai ou se vai ter vingança ah mas se vai que a delegacia é o seu delegado fazer uma denúncia aqui é porque vocês eu tava brincando com o rapaz lá vocês me caçaram vocês entendem qual dos dois é o delegado unidunite salamemingue o delegado escolhido para morrer foi você aí sinto muito foi tudo justo tá não foi justo foi justo é foi justo sinto muito só lamentos só lamentos aí delegada tira me não tira me não tira me não tira já era já era já era pronto me sinto vingado agora o corpo o bicho vindo moleque caiu aí meu querido levanta agora corre agora vamos controlar um jogador de free fire né jogador de free fire fala do meu fui sair de novo cara se você tiver coragem tá bom que ignorância toda é essa eu não fiz nada não ignorante então vamos lá vamos ver se o jogador de free fire é forte vem cá vamos ver eita porra o seu delegado vamos conversar eu não fiz de propósito eu não fiz de propósito ei desculpa moça foi sem querer nossa foi sem querer viu moça agora tem que fugir tem que fugir tem que fugir dos delegados que você queria atropelhar a moça eu estou lascado aí desculpa aí desculpa aí também perdão moça perdão eu só tô querendo embora eu só quero jogar meu free fire em paz eles não deixam eu jogar meu free fire mentira vou jogar free fire não brincadeira tá brincadeira não jogo free fire não nada contra quem joga eu só não gosto se você joga você é corno sozinho mentira mentira calma lá em calma lá em é só brincadeirinha você que joga free fire não é corno é muito corno não é só pouco corno opa desculpa eu tô brincando aí eu fui conversar com vocês aí olá olá o que fizeram com o jogador de free fire brincadeira galera em ó sem xingar nos comentários viu por eu tá falando a verdade mentira tô brincando quem joga free fire não é corno tá tá bom estamos compreendido tá bom tá bom aqui ó ah lá quem joga free fire fica bugado que nem esse boi aí não queria falar nada não tô brincando tô brincando galera brincadeira 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 cara que é brincadeira vamos refrescar aqui o chifre um pouco a gente jogou muito free fire agora tem que refrescar o chifre aí ó peraí 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 só uma pausadinha aqui nesse vídeo aí para avisar para vocês que tudo que eu falei do free fire é brincadeira toddy brinks brinks não levem a sério não xingue no comentário pelo amor de jesus viu ó ó não xingue para ó para de comentar esse xingamento aí que eu sei que estava escrevendo parou por favor obrigado obrigado que você parou de comentar agora então eu nunca joguei o jogo não sei se o jogo é ruim nem bom e se você joga free fire e acho um jogo bom comenta aí para mim falando que é bom e porque você acha que é bom aí se você comentar falando que o jogo é bom e etc talvez um dia eu jogue talvez talvez não sei talvez um dia eu jogue então comenta aí se o jogo é bom ou ruim comenta 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 continue com o vídeo agora o jogador de free fire e voltou pistola irmão agora agora vai ter vingança e aí seu delegado tá com essa arma na mão aqui então toma toma aí toma aí toma aí agora eu tô pistola agora o jogador de free fire tá pistola já era delegado então pensa melhor antes de falar do meu free fire eu falei para não falar mal do free fire e do boi porque quando falar mal do free fire dele ele fica pistola você falou mal do free fire e do boi é? eu? ah toma aqui vocês falou mal do free fire e do boi agora o bagulho ficou louco para vocês não pode falar mal do free fire dele vem cá vem cá vem cá vem cá vem cá não pode falar mal do fogo grátis não não pode falar mal do fogo grátis que olha lá o que aconteceu o boi ficou pistola irmão nunca fale mal do free fire e do jogador de free fire senão ele sai dando chifrada em todo mundo eu acho que agora o bagulho vai ficar doido mano que agora tamo aqui tamo com quem aqui? tamo com nada mais nada menos que um crocodilo o crocodilo o bagulho é doido mano o primeiro lugar que vou é na delegacia lá eu quero conversar com o delegado mano porque tem tá cheio de tubarão no meu lago não sei nem se é possível ter tubarão no lago mas tem um tubarão no meu lago aí seu delegado sei lá o que aconteceu tá ligado mano que tem um tubarão lá no meu lago mano eu não aceito isso aí não tá entendendo? eu não aceito olha pra mim olha pra mim eu tô falando com você não tem um tubarão lá no meu lago e eu não tô gostando disso não tá ligado mano vai lá dá um jeito nele lá você tá olha pra mim não olha pra mim quando fala com você não olha pra mim mano eu não quero eu fui ignorado agora tô até triste agora mano que que é isso né tô ignorado e bugado aí agora ficou pior mesmo ah seu delegado só porque você não me ajudou eu vou sair lá fora vou caçar 55 pessoas ah meu bagulho vai ficar louco mano você não me deu atenção não quis tirar o tubarão do meu lago eu vou caçar todo mundo nessa jossa fica vendo espera eu tentar sair daqui porque eu tô bugado também né eu vou conseguir não sair daqui desbugar seu delegado você tá lascado vou caçar todo mundo hein vou caçar todo mundo só não te caça aqui por educação mas vou caçar todo mundo lá fora quando eu conseguir sair daqui porque eu tô meio bugado eu tô subindo as paredes eu virei uma largatixa gigante eu prometi pro delegado que ia caçar todo mundo que no caso não vai ser você licença tá boa tarde aí pra senhora aí mano eu falei pro delegado que ia caçar todo mundo eu vou começar por você eu acho hein ah não você tem uma faca disfarça esquece vou começar por outra pessoa preferência a pessoa desarmada aí mano você tá me chutando? você é louco e eu prometi você tá me chutando mano tá me chutando mano fica me chutando aí mano terminou de matar oxe fica me chutando cadê o delegado? você é o próximo delegado você não quis tirar o tubarão do meu lago agora o bagulho vai ficar doido vem cá delegado sai por essa porta aí delegado sai sai se tu for não tu vai sair daí falou comigo desculpa delegado é brincadeira delegado é brincadeira delegado é tudo brincadeira não para 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 cai 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 não é mano não mexam com as autoridades porque eles são muito bravos mano para de me dar tira aí mano que ignorância é toda essa ah mas vocês vão ficar me dando um tiro ah vem cá então vem cá vem cá não se esconde atrás não meu querido bota aqui bota aqui mas você vai ficar me atirando é ah mas agora eu voltei a tinar agora eu estou pistola ai o que que aconteceu? sai daqui sai da minha frente sai da minha frente ai buguei 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 ai ai eu tenho que sair daqui ai ai ô crocodilo eu buguei de novo ô crocodilo calma respira 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 isso isso vira vira crocodilo vira vira crocodilo sai do meu crocodilo eu corri de lá eles vieram atrás volta aqui volta aqui volta aqui corre não volta aqui volta aqui volta aqui ai já era para você também ah você vem cá vem cá vem cá vem cá você fica aqui atirando em mim eu para você vai atirar em mim mesmo mano você vê essa cara de pau me atirando ali o bagulho vai doidá para o teu lado agora meu querido atira em mim de novo vem cá vem cá você vai atirar em mim vai você vai atirar em mim sai daí de trás sai daí de trás sai aí tá bom tá bom eu vou correr daqui porque eu já estou muito machucado sai 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 vem cá vem cá vem cá vem cá meu querido vem cá sai daqui sai para de atirar em mim meu querido aí eu vou vazar daqui espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de vídeo se gostaram comenta aí que vocês gostaram mas esse é o vídeo espero que não tenha gostado se gostaram curta, compartilhe repasse para os amigos se inscreva caso for inscrito é nóis eu falo fui 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 Tchau.